Ele pra cima, caiu, não foi nada, tá roda, quatro, é o Lucas Crespo, é isso? Isso, confirmando, Lucas. Trimblão, foi puxado, bom passe, pode ser agora, só fazer, defendeu, vindo! E agora Mourinho pode fazer o gol, bateu em cima do goleiro. O Lucas, Lucas aí, Crespo, tá em quadra com a camisa. Sábado, a torcida marca a presença, a casa tá cheia, depois o nosso câmera vai dar uma girada aí, ó, veja aí, ó. Muita gente compareceu aqui do outro lado das caixas. Olha a chance, Café bateu, passou pelo goleiro, mas tacou. Olha ele aí na tela, na imagem, lá vai ele, partiu, pé direito, bateu pra fora, Robson! Que coisa, hein, Almir Biana, a bola não entrou, o goleiro desviou e a bola saiu. Café bateu bem, mas o goleirão foi melhor ainda, fez a defesa. Um toquinho de nada ali do goleiro, desbobeadas. Olha o Café, olha a chance, Vitor defendeu, mas não aproveita. Jocou do lado esquerdo pra receber, Vitor! O time do Santa Maria Futsal não consegue passar pelo goleiro Vitor, que fez a defesa, Robson. É verdade, esse goleiro é um bom goleiro, hein, fez mais uma defesa e evitou o gol do Santa Maria Futsal. Ele é um goleiro, ele tenta, puxou de novo pra ele, na perna esquerda, saiu o goleiro e ficou. Ele tentou achar alguém no meio e não achou, tentou fazer a jogada sozinho ali. Não bateu, deu certo, pode bater, Vitor estica as duas mãos e faz a defesa. Na tentativa do Murilo, ele soltou a pancada ali, o goleiro fez a defesa. Ganhou o escanteio, já cobrou o Murilo, volta ali. Vitor, tranquilo, calmo ali, sem nenhuma pressa pra sair jogando. Vai vencendo por 3 a 0, segura o tempo. Olha a jogada, bateu, Vitor com o joelho direito faz a defesa. É escanteio, o Crespo tá lá pronto pra cobrar rápido, sabe que o tempo tava do outro lado da quadra, que a bola teria entrado. Aí agora já teve a substituição. E o gol. Deu gol na disputa de bola, o bochecha tinha...